Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 1.100 multas foram aplicadas diariamente em Belém no ano de 2014. Semana da conciliação do Tribunal do Trabalho segue até sexta-feira aqui em Belém. Conheça o trabalho de um bibliotecário que é exemplo de superação. E no quadro de economia de hoje vamos falar sobre seguros de veículos. Hoje é terça-feira, 17 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Com a implantação de radares no ano de 2014, cerca de 411.200 infrações foram registradas aqui em Belém. O que representa cerca de 1.100 multas aplicadas diariamente. Excesso de velocidade, estacionar em local proibido, avançar sinal vermelho, conduzir motocicletas sem capacete e dirigir veículos utilizando o celular são as principais infrações registradas em Belém e que geram multas. Boa parte dessas multas são registradas por radares implantados nas vias em que ocorrem mais acidentes. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, a principal função desses equipamentos é conscientizar os condutores. Então a gente coloca os radares para que o condutor tenha essa consciência de reduzir essa velocidade, de não avançar o sinal vermelho, de não parar sobre a faixa de pedestre, porque ela é o item de segurança para o pedestre poder atravessar com segurança. Então todos esses pontos onde estão sendo colocados os radares é em vista desses pontos que foram detectados por grande número de notificações. Muitos condutores reclamam da falta de sinalização dos radares. De acordo com a CEMOB, a lei prevê apenas placas informando a velocidade. O CTB é bem claro, a resolução diz que você coloca a placa de velocidade, a R19 de no mínimo a 300 metros. Nós estamos colocando a R19 total na via e agora mais ainda, reforçando. Agora, claro, que a gente tem consciência como condutor. Se é a 60, eu tenho que andar com 60. Tenho que colocar a minha vida em segurança, a vida de quem está comigo dentro do veículo, e a vida das pessoas que estão transitando, seja de pedestre, ciclista, motociclista. O importante é que os condutores entendam que a ação de respeitar a velocidade permitida na via não deve apenas acontecer quando existe fiscalização, e sim por uma questão de segurança com quem está no veículo e as outras pessoas que trafegam nas vias. O radar não é para você reduzir só no ponto onde o radar está. É para ele andar com a velocidade na via onde ela é colocada. Se é 60 km por hora, ele tem que transitar com 60. Se colocou 60 na via por uma questão de segurança, e sabendo que aquela velocidade ali te dá segurança até para um eventual acidente. Se tem tempo de redução, de reagir, para que aquele acidente não ocorra. Quando você extrapola esse excesso de velocidade, você perde essa sua manobra para poder fazer essa defesa. Quando o condutor percebe um risco, esse tempo é muito maior para ele, então ele não consegue ter essa agilidade para fazer essa manobra e reduzir esse acidente de trânsito. O Conselho Municipal de Transporte de Belém aprovou o reajuste de 17% na tarifa de táxi na capital paraense. A bandeirada vai subir de R$ 4,78 para R$ 5,61. Segundo o Diese Pará, a tarifa de táxi estava sem reajuste desde abril de 2012. A proposta foi da CEMOB e foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. A cada dia aumenta a quantidade de carros que circulam pelas grandes cidades. Sem vagas para estacionar, muitos motoristas optam por deixar a chave nas mãos dos flanelinhas. Conheça nesta reportagem a atividade de guardador de carros. Nas ruas, eles estão por todo lugar. O colete laranja indica o registro na Associação de Lavadores e Reparadores de Carro de Belém. Números da associação mostram que em 2008, eles eram cerca de R$ 1.800. Mas na ilegalidade, a estimativa é de pelo menos outros mil. A função deles é vigiar. Flanelinha, há 22 anos, Batista tem seu ponto na rua Tomásia Perdigão, ao lado da Assembleia Legislativa do Pará. Eu estava desempregado, aí vim no começo do dia, encontrei essa vaga aqui, aqui eu fiquei. Daí eu fiquei, aí o sindicato, eu me lixei no sindicato. Até hoje estou aqui. Eu tenho bons patrões, graças a Deus. E tenho alguns amigos aqui, né? Eu faço o meu lado, porque nesse pedaço que eu trabalho, só eu. A convivência sempre com os mesmos clientes traz a confiança. A minha mãe já está há muito tempo aqui, já conhece meus pais, já ficou até uma relação assim, já bem próxima. Então, chegou, dá a chave, sempre direitinho, nunca teve nenhum problema. Com o crescimento da frota urbana, os motoristas enfrentam o desafio de encontrar vagas para estacionar nas ruas. Porque é horrível, isso aqui já deveriam ter tomado uma providência, né? Porque aí vamos dizer assim mesmo, você coloca o carro em local inadequado, o que vai acontecer? Quando chega de inchar o teu carro, levaram. O Centro Histórico de Belém concentra mais de 10 instituições públicas em um mesmo complexo. Para se ter noção da demanda de vagas, somente aqui na Assembleia Legislativa do Pará são mais de 2 mil funcionários. O estacionamento do prédio tem capacidade para apenas 60 carros, fora a quantidade de visitantes por dia. É nesses locais que os flanelinhas são imprescindíveis. João guarda carros na frente da Assembleia Legislativa há 30 anos. Uns me pagam por dia, uns por semana e uns por mês. Por dia eu compro de comer para casa, diariamente. Por semana, mesmo quando eu vou pagar, tenho luz, tenho água, por mês, exatamente é isso que eu preciso. No Brasil, o trabalho do flanelinha foi estabelecido na Constituição Federal. Em Belém, o exercício da profissão está regulamentado na Lei 8.039 de 2001. Este advogado explica que na relação entre o cliente e o guardador, é preciso esclarecimentos, porque no âmbito legal existem coerências. Porque quando você está em dia com o licenciamento e o PVA do seu veículo, você tem, a lei diz, a lei lhe confere o direito de trafegar livremente no território nacional todo. E esta lei veio criando, deu ao particular o poder dele chegar na via pública e eleger um pedaço daquela via para guardar o carro, para vigiar o carro dos outros ou para lavar. Retira, assim, a nossa liberdade de ir e vir. Retira o que a lei nos faculta. Está em dia, você pode trafegar com o seu carro pelo território nacional todo, por onde você quiser. E isto retira a nossa liberdade, por isso eu creio que seja a lei inconstitucional. Os flanelinhas estão presentes em pelo menos 422 pontos de Belém, entre o centro da cidade e as zonas periféricas. Mesmo assim, há motoristas que preferem não arriscar a deixar o carro com eles. Não, geralmente eu não dou chave para flanelinha nenhuma. Eu prefiro ficar aqui no carro, porque geralmente eu venho acompanhado, né? Quando não é eu que vou resolver algum problema, tem alguém dirigindo para mim, entendeu? Para evitar problemas, o advogado recomenda que haja um acordo informal entre as partes. Todo condutor chama o guardador de carro, você vai vigiar meu carro? Ok, então olhe meu carro agora, como ele está, como eu estou lhe entregando. Porque na volta eu vou fazer uma revista no meu carro, todo, vou dar uma volta no meu carro todo para saber se foi amalgado, amassado, quebrado, alguma coisa, danificado, se houve algum dano no meu veículo enquanto estava sob a sua responsabilidade. É o que eu recomendo. Outra coisa, a imposição de valores. Há alguns locais, em Belém e do Pará, que o guardador já chega com um ticket no valor de dois ou cinco reais. E você... não existe isto, não existe. A lei é clara, é uma negociação ali. E esta semana encerrou o período de defeso em Santarém, no oeste do Pará. Sete espécies de peixes já podem ser comercializadas após quatro meses de proibição. Esta semana, oito espécies poderão ser pescadas normalmente após quatro meses de período defeso. São elas a jatuarana, pacu, mapará, pirapitinga, aracu, curimatã e branquinha. Apenas as espécies que são criadas em viveiros e que possuíam a documentação expedida pelo Ibama poderiam ser vendidas nas feiras da cidade. Permanecem no defeso o tambaqui até o dia 31 de março e o acari junto com o pirarucu até o dia 31 de maio. A multa para quem for flagrado praticando atividade de forma irregular varia de 700 a 100 mil reais, mais 20 reais por quilos de peixe apreendido. A punição também prevê a apreensão do material usado na atividade. E ainda falando de peixe, foi anunciado nesta segunda-feira o decreto municipal que garante o abastecimento do pescado aqui na capital paraense durante o período da Semana Santa. O controle da entrada e saída do peixe de Belém começou ontem e vai até o dia 3 de abril. Haverá prolongamento nos horários de funcionamento do vero peso durante o período do decreto. A pedra do peixe funcionará de meia-noite às sete da manhã e o mercado de ferro funcionará de meia-noite até uma da tarde. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o dia deverá ser encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima deve ser 25 e a máxima 28 graus. No município de Óbidos, a quarta-feira será de muita chuva durante o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima 29. E em Santana, no Amapá, o tempo ficará parcialmente nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima deve ser 27 graus. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador econômico Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. O tema de hoje é pagamento de seguros de veículos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje é sobre o pagamento de seguros de veículos. E esse tema, não é, Pedro? Foi motivado justamente pela sugestão de um telespectador. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. E, então, surgiu a partir de uma pergunta, não é, Pedro? Isso. Eu recebi um e-mail que um telespectador disse que teve um problema. Que ele paga o seguro do carro dele, está em dia o seguro, tudo ok. Mas ele teve um sinistro. Sinistro que a gente chama são as ocorrências no mercado de seguros. Ele teve um acidente com o carro dele e a seguradora, segundo ele, está se recusando a pagar. No caso específico dele, que eu não posso dar o nome pelo sigilo dele, eu já respondi. De fato, ele não tem direito. Mas, por isso, nós fizemos uma relação, até para discutir um pouco, porque as pessoas têm que entender que fazer o seguro, sim, a seguradora é obrigada a pagar se as coisas estiverem conforme o contratado, porque é um contrato. Ou seja, existem algumas situações em que a seguradora pode se recusar. Pode, por quê? Porque, veja bem, todo seguro, não é só de carro, qualquer seguro é uma transferência de risco. Você paga para uma terceira empresa, que é a seguradora, para assumir aquele risco por você. Ela tem que analisar quanto ela vai cobrar para assumir aquele risco. Em cima disso, ela tem que analisar um perfil. E ela vai analisar idade, no caso do carro, quem dirige, quantos quilômetros por mês, se o carro passa a noite em uma garagem, não passa, violência no bairro onde ele pernoita, uma série de coisas. Ou seja, utilização, se é comercial, se não é. Em cima disso, ela vai analisar e vai criar o seu preço. E você paga por aquele risco. Imagine que você dá uma forma de perfil, parâmetros, mas na verdade são outros. Você diz que dirige 500 quilômetros por mês, mas na verdade dirige 3 mil. Ou seja, o seu carro está seis vezes mais exposto a um acidente de trânsito. Então, isso também não é justo com a seguradora. Porque lembre que o seguro que eu pago, que você paga, tem um pequeno componente, que é o prejuízo total da seguradora. Então, se eu conto uma informação errada e você conta uma certa, você está pagando por mim. Então, de fato, não seria justo. Então, ela pode sim se negar em alguns casos. Os principais, nós preparamos um quadro, que você pode ver, não são só esses. Existem outras situações, mas os principais, a gente pode ver, são declarações falsas. Foi o que eu acabei de falar. A pessoa dá uma informação, por exemplo, tem alguém menor de 25 anos, há menos de dois anos, habilitado, que resida e que dirija esse carro. A pessoa diz não, mas tem. Na verdade, quem usa o carro é o filho, que tem 20, 22 anos. Isso é uma falta grave, porque muda o parâmetro de risco. Culpa grave ou dolo. O que é uma culpa grave ou dolo? Por exemplo, você dirigiu um embriagado. Você bebeu, entrou na contramão, foi fazer racha ou pega, como em alguns lugares muda o nome, mas é a mesma coisa. Ou seja, ela não pode imaginar que você vai usar o carro para dirigir embriagado. Não cumprimento da apólice. A apólice de seguro é o contrato, que dá uma série de obrigações nas duas partes. Um exemplo, você não pagou. Então, se não pagou, não tem como, não vai cobrir. O veículo em atividade não coberta. Você compra um carro e diz que ele serve apenas para ir ao trabalho e para passeios. Mas, na verdade, você tem uma empresa, você vende coisas, vende suco, refrigerante e usa o carro para isso. Não é uma atividade coberta porque você não mencionou. Entendeu? O motorista não é habilitado. Por exemplo, você tem um carro de carga. Você informa para a seguradora que você tem, vamos dizer, um mercadinho e usa uma pequena picape para entregar mercadorias. Mas essa picape, pelo porte, o motorista tem que ter habilitação profissional. Mas ele não tem. A seguradora vai entender que ele não tem capacidade técnica para dirigir aquele carro. Ela pode negar. Vítima a subir a culpa. Isso é muito comum. Eu bato o seu carro, você, eu não tenho o seguro, mas você tem. A gente combina, olha, diz que foi você que bateu porque aí o seguro cobre. Isso, inclusive, é crime. E, por fim, a falta de pagamento. A falta de pagamento, aí a gente tem que entender que ela não é, não paguei hoje, amanhã eu estou sem seguro. Não é isso. Vamos imaginar que você parcelou um seguro de 12 meses, você pagou em 4 meses. 4 parcelas. Primeiro mês está equivalendo ao primeiro trimestre. Segundo mês ao segundo trimestre. Então, digamos que você pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira, você está 6 meses coberto, porque você pagou a metade. É claro que a seguradora pode notificar você, pedir o pagamento da parte complementar. Se você não pagar, ela lhe dá um prazo e devolve o que você tem de crédito e você tem que procurar outro lugar. Mas o pagamento tem que ser feito. Se não tiver coberto, se não tiver pago, não está coberto. O correto mesmo é se preocupar com a assinatura desse contrato, não é, Pedro? Analisar tudo antes para ver se as suas necessidades estão de acordo com o que a seguradora está oferecendo. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas querem comodidade. Comodidade é muito bom para uma série de fatores, mas para outros é muito arriscado. Tem gente que faz seguro pela internet. Hoje tem muita seguradora que você vai como quem faz uma compra de uma televisão pela internet. Veja bem, você está uma pessoa que não tem experiência com seguros, negociando com uma máquina que vai acatar tudo o que você disser. Você pode fazer uma contratação errada. Ou, muitas vezes, o corretor fala por telefone e você não está entendendo bem o gerente do banco. Aí você diz, não, está muito caro, baixa essa pólice. E ele começa a mexer em fatores que agravam o risco ou não, só que não te dão cobertura. Então, por exemplo, se você mudar o estado civil da pessoa, muda o valor do seguro. Porque sabe-se que uma pessoa solteira tende muito mais a desrespeitar a velocidade, alguma coisa. Isso é pelo histórico, não é julgar o caráter, mas é o histórico, do que um homem casado com filhos. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma esposa, tem filhos, ele se preocupa mais. Então, muitas vezes, mudando essas informações, o seguro, que é o prêmio, que é o que você paga, vai baixando. Só que você não sabe a que preço ele vai baixando. Então, é sempre negociar cara a cara com o gerente ou com o corretor. Tome o tempo dele mesmo. Ele está ali, é o trabalho dele. E leia, mas leia detalhadamente. Porque você está assumindo um contrato. E a seguradora está assumindo um compromisso, mas em cima das suas informações. E uma informação errada, a seguradora não tem como saber se foi o corretor que mudou ou se foi você que informou errado. É você que está contratando. Então, é ler realmente linha por linha. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que na próxima semana o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco. Se você tiver alguma sugestão de tema aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. O Ministério Público do Estado do Pará realiza hoje uma reunião de trabalho para a discussão da realidade educacional no Marajó. O evento integra as ações do Grupo de Trabalho em Defesa da Educação. Participam do encontro os promotores de justiça que atuam nas comarcas situadas na região do Marajó. Será discutida a realidade da educação infantil e do ensino médio nos municípios. E agora falando de empregos, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos divulgou um saldo positivo em relação ao número de empregos gerados no Pará. Conforme o levantamento, no ano passado, houve no Pará 368.792 admissões contra 355.971 desligamentos, gerando um saldo positivo de 12.821 postos de trabalho. Segundo o Diese, no Estado do Pará, os setores que se destacaram foram da construção civil, extrativismo mineral, indústria, serviços, agropecuária e comércio. O estudo destaca o aumento da interiorização dos empregos gerados em todo o Estado, aliado à posição do Pará como o maior gerador de postos de trabalho entre os estados da região norte do Brasil. A maior concentração de postos de trabalho gerados está no interior, devido ao crescimento econômico fruto dos grandes projetos que atualmente estão sendo executados. Nos municípios do interior do Estado foram feitas 259.024 admissões contra 248.128 desligamentos, gerando um saldo positivo de 12.896 postos de empregos formais. E são cada vez mais frequentes no mercado de trabalho as solicitações de profissionais que falam em um segundo idioma. Nas bolsas de iniciação científica, também é exigida uma segunda língua para o aluno. Conheça nesta reportagem a importância de saber um segundo idioma. Camila começou a fazer inglês aos 9 anos de idade. No início, ela não gostou muito, pois preferia usar as horas para o lazer. Aos poucos, ela foi aprendendo a importância de conhecer uma nova língua. E hoje, como estudante do curso de publicidade da Universidade Federal do Pará, percebeu que todo o esforço valeu a pena. Quando eu era criança, eu tive um pouco de dificuldade. Eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas. Mas, aos poucos, eu vi a importância de a gente ter esse contato com outra língua, com outras culturas. E agora que eu trabalho com publicidade, eu vi que foi importantíssimo, porque é uma área que tem esse contato direto com essa outra língua, que é, no caso, o inglês. E o meu próprio interesse por outras culturas é muito importante eu saber, porque eu tenho esse contato mais direto com essas outras culturas, com textos, coisas que, às vezes, no Brasil, a gente tem dificuldade de encontrar. Hoje, aprender uma segunda língua é fundamental. Aqui ao meu lado está a professora de inglês, Aline Bellarmino. Professora, obrigada por conversar conosco. É fundamental aprender, e principalmente se for desde pequenininho, né? É verdade, porque a criança, quando aprende, tem vários fatores que ajudam. A questão biológica do cérebro dela, que ela está em uma fase onde é o aprendizado máximo dela. E ela tem outras facilidades, a questão dos fatores também biológico, psicológico. Então, a questão auditiva, ela tem uma sensibilidade no ouvido de ouvir a pronúncia. Então, ela pronuncia igual ao nativo, perfeitamente. E o psicológico também, porque a criança não tem aquela questão do perfeccionismo, de ficar com vergonha de falar. Então, ela aprende mesmo, ela fala, ela brinca, aprende vivenciando a língua. Quanto tempo a pessoa precisa estudar uma nova língua para conseguir falar fluentemente? Eu diria que dois anos, tá? Tem como fazer em um ano e meio, se fizer um curso intensivo, onde você vá realmente todos os meses, sem férias, ininterruptos, tem como fazer em um ano e meio. Agora, qual a importância, hoje, da gente aprender uma nova língua para o mercado de trabalho, para a nossa vida? Tem várias oportunidades que você pode ter quando você sabe o idioma. Então, você se diferencia pelo fato de saber o inglês ou o espanhol. Você pode fazer, ganhar bolsa de estudo no exterior, como o Ciências Sem Fronteiras, que é oferecido pelo governo. Você pode trabalhar no exterior. Mesmo no Brasil, ter uma oportunidade de trabalho na frente de outra pessoa, que talvez, se você tenha um mestrado, e a pessoa também tem um mestrado, mas você sabe um segundo idioma e aquele candidato não sabe, então você também se diferencia nesse lado. Não tem que ser necessariamente o inglês, pode ser francês, japonês, mas é muito importante, não só na carreira profissional, mas como cultura mesmo. Você aprende coisas novas, coisas que, às vezes, a gente não encontra no nosso país, na nossa cidade, que você pode encontrar na internet, que você pode encontrar em uma viagem que você fizer. E, às vezes, quando você vai como turista, você vai em uma excursão, você não tem tanta oportunidade de ter esse contato com outra cultura caso você vá sozinha e possa conversar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua. E você acompanha ainda nesta edição Semana de Conciliação do Tribunal do Trabalho, segue até sexta-feira aqui em Belém. Conheça o trabalho de um bibliotecário que é exemplo de superação. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de direitos. Para incentivar a realização de acordos entre as partes envolvidas em um processo trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho aqui em Belém aderiu à Semana Nacional de Conciliação que iniciou ontem e segue até sexta-feira. Na sala de audiência, o empregado pede seus direitos. Trabalhador da construção civil, ele reivindica o pagamento de horas extras e a indenização pelo fim do contrato de trabalho. O advogado da empresa conseguiu entrar em acordo. Porque a conciliação é o caminho mais rápido para, digamos assim, finalizar um processo. Ao invés de você ter que fazer a instrução, interpor recursos, e o que acaba, digamos assim, demorando muito o processo, a conciliação sempre resolve para ambas as partes da melhor forma possível. Nesta semana, os tribunais do trabalho de todo o país promovem a Semana da Conciliação. Na oitava região, que corresponde aos estados do Pará e Amapá, a estimativa é que pelo menos a metade dos processos terminem em acordo. Porque a conciliação é sempre a melhor solução para o processo. A sociedade tem pedido para o Poder Judiciário uma resposta mais rápida, um processo mais rápido. Para que tenhamos esse processo, é preciso fazer este grande mutirão, este trabalho em equipe, que envolve juízes, inclusive juízes aposentados, servidores, Ministério Público, advogados, para que nós possamos chegar ao entendimento que ninguém perca, que seja bom para uma parte que a gente chama de reclamante e para a parte que chamamos de reclamado. Então, o objetivo é chamar a atenção e mostrar que fazer um processo mais rápido é possível, mas é possível com a ajuda de toda a comunidade. Com o trâmite normal, um processo pode demorar anos na Justiça. Quando ocorre a conciliação, em até 30 dias pode-se ter o resultado, ou no prazo máximo de nove meses. A mobilização é tanta para dar celeridade aos processos que até as juízes aposentados participam da semana. Olha, eu me sinto muito bem tendo participado, estando participando deste processo de conciliação. Como eu te disse, a gente está procurando, na medida do possível, colocar a nossa experiência e tem sido exitoso o meu trabalho aqui e, graças a Deus, as partes estão aderindo à proposta que nós estamos fazendo. Em Belém, o TRT possui 17 varas. Cada uma receberá pelo menos 15 audiências da conciliação. Para participar da semana da conciliação, o trabalhador deve vir até o prédio da Justiça do Trabalho, se dirigir até aqui à central de atendimento e pedir uma audiência de conciliação. Para isso, é preciso que ele tenha um processo ajuizado dentro da Justiça do Trabalho, independente da data marcada para a sua audiência. O importante é comparecer só quem já tem um processo ajuizado, que a gente chama, quem já deu entrada no seu processo, esteja ele em qualquer fase, sentenciado ou não. O Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher realizou hoje o evento Mulheres Empoderadas no Auditório da Infância e Juventude aqui em Belém. Na ocasião, foram homenageadas 10 mulheres que se destacaram na vida pessoal e profissional. A homenagem ainda é alusiva ao Dia Internacional da Mulher e tem o objetivo de evidenciar os direitos das mulheres. As doses da vacina contra o HPV estão disponíveis desde o início de março, nas 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo Brasil. Para quem segue o cronograma corretamente, a vacina tem cerca de 98% de eficácia. O HPV é uma das causas mais frequentes do câncer do colo do útero. O número de mortes pela doença no país aumentou 28,6% em 10 anos, passando de 4.091 óbitos em 2002 para 5.264 em 2012. Os dados são do Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil, publicação do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer. O Sistema Único de Saúde oferece a vacina quadrivalente que protege de quatro subtipos do vírus HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18, com 98% de eficácia em quem segue corretamente o esquema vacinal. A vacina contra o HPV tem eficácia comprovada para proteger mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual e, por isso, não tiveram nenhum contato com o vírus. A vacina está disponível desde o início de março nas 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país para meninas de 9 a 11 anos de idade. A minha dica de hoje para vocês é sobre atividade física. Como devemos realizar os nossos exercícios? Bem, primeiramente, nós temos que ter roupas leves, confortáveis, sempre utilizar um tênis que seja apropriado ou para a corrida ou para a caminhada. É necessário também pessoas que sejam mais idosas, que requerem necessidades especiais, que sejam acompanhadas por um professor que realmente programe uma atividade física apropriada para cada caso. Não exagere nas atividades físicas e sempre durante o exercício hidrate-se. É muito importante a gestão de líquido. Segue até o dia 25 deste mês o mutirão carcerário no Fórum Criminal de Belém. A ação deve atender a cerca de 300 presos de 17 unidades prisionais da região metropolitana que serão ouvidos pelo juiz Cláudio Rendeiro. Ontem foram ouvidos 20 detentos. São presos recapturados ou que cometeram algum delito grave dentro dos presídios e aguardavam uma decisão judicial. Na ocasião, o juiz define se o interno vai regredir de regime ou se permanecerá no regime que cumpria antes da infração. E agora vamos falar sobre a importância do acondicionamento de produtos perecíveis. No estado do Pará, é grande o consumo de carnes e frangos e são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe como deve ser feito o acondicionamento deles? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos, o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e principalmente o acondicionamento. Para quem comercializa estas carnes, é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em uma temperatura em expositores frigoríficos, nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne, no expositor frigorífico, em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio. E com isso, aumentar a duração da carne. Muitas vezes, essas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos. E isso é um erro grave. É o acondicionamento feito à temperatura ambiente. A nossa temperatura, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico. Muitos colóquios pendurados. Com isso, favorece até a deterioração da carne. O armazenamento, feito de forma equivocada, traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido. E com isso, todos os riscos de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós chamamos, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autos de infração, com multa e, no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, certo, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem que vem do supermercado, da casa de carne, e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, tá, e na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas, pode usar. E para o período maior, tem que ser na temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. O Teatro Margarida Esquiva Zapa recebe amanhã a estreia da mistura musical de jazz, música pop e ritmos regionais do show Som Cafuso, da cantora Renata Del Pinho. A ideia para o espetáculo é dar uma prévia do que virá no primeiro CD que a cantora pretende lançar ainda agora, em 2015. O show acontece às 8 da noite e os ingressos podem ser encontrados na bilheteria do teatro. E vamos conhecer agora um bibliotecário que é um exemplo de vida. Aos 24 anos, ele ficou cego, mas não desistiu de estudar e se tornou uma referência para outros deficientes visuais que procuram a Biblioteca Arturviana aqui em Belém. Nestes corredores, tem mais de 900 livros. Difícil seu Pedro não lembrar de um. Ele pode até não saber o conteúdo, mas sabe exatamente a posição. Bibliotecário há quase 20 anos, ele é referência na sessão braile da Biblioteca Arturviana. É aquele que está à frente das estantes, eu digo assim, não digo atrás do balcão, porque até isso eu não gosto, de estar atrás do balcão. É de atender o colega, quando chega, e fazer com que ele saia daqui com o seu material, bem, saia daqui com uma satisfação de ter o material no suporte que ele consiga ler. Aos 24 anos, ele perdeu a visão, mas não desistiu do sonho de estudar. Escolheu Biblioteconomia por ser uma área tão escassa para os deficientes visuais. Falta do ambiente onde eu pudesse recorrer e ter de imediato o meu material, seja ele em braile, ou na época, claro, nós tínhamos o apoio, temos ainda hoje o apoio do Álvaro de Azevedo, que é a escola de reabilitação. Mas na época, era um diminuto espaço onde eu pudesse recorrer, ter o meu material em mãos. Ele acompanhou a chegada da tecnologia na biblioteca, um sistema de voz que possibilita ao cego a interagir no computador e acessar o mundo virtual. A, B, C, D, E, F, G, H. Há uma troca entre o computador e o usuário, e principalmente a pessoa com deficiência visual. O acesso aqui é livre, o nosso colega faz, entra aqui, ele tem acesso direto ao computador, e ele usa, com certeza, para suas pesquisas, para usar e-mails, transmitir, receber, fazer pesquisa, porque tudo isso tem essa possibilidade. Cerca de 5 mil títulos foram adaptados ao formato digital. Porém, Pedro nunca deixou de lado a paixão pelos livros tradicionais. Todo colega que nos procura, já vem com o entendimento que ele sabe o braille, que ele sabe usar o computador. Aí que a gente vai ver a diferença. Quando a gente vai que lê em braille, não gosto de braille, não aprendi braille, aí isso me dá uma certa angústia, de ter o material em braille, de você ver o nosso acervo aí, um acervo volumoso. Aí eu digo assim, não, cara, agora lê, não, mas... Aí eu até, em certa parte, entendo pela tecnologia, o computador possibilita isso. Mas a gente não quer usar... Ah, mas eu tenho... Quando ele vai lá usar o computador, ele tem dificuldade, dificuldade. A gente dá essa orientação também de como ele pode acessar na leitura em braille e usando o computador. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!